Hoje eu não sei nem, nem era pra sair um vídeo, né? Nem sei se vai ser um vídeo, se isso aqui vai no ar Porque é o seguinte, cara, eu cheguei agora em casa aqui, cansadão, tá ligado? Eu tava numa gravação lá com... já Tô aqui no quarto de casa, até ia jogar um videogame mesmo, mas tô cansado pra caralho Porém eu tenho uns vídeos aqui pra editar e tal, entendeu? Cara, foi muito cansado, entendeu? Foi cansativo de hoje, eu cheguei aqui pra passar uns conteúdos pra mim editar Só que aqui, cara, pra quem sabe aí o Esmigo tá morando comigo E eu resgatei lá da ponte, o padaço, é uma longa história, velho Vocês vão ter que ir nos vídeos atrás aí do canal pra acompanhar bem certo essa história Então vai tá aí os vídeos aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo e sair nesse vídeo no ar O que acontece? O Esmigo tá morando comigo, mas o bicho tá muito folgado Folgado demais que eu digo, cara, eu cheguei ali, ó, a casa tá virada, faz mó bagunça, mano O cara é muito folgado, vou te dizer, eu vou pegar essa câmera agora, vou tentar filmar pra vocês a quantia que o bicho é folgado E eu sou que nem um pai pra ele, ele é folgado comigo, mano Daqui um dia ele tá querendo me bater aqui, tá folgado demais, o que que acontece? Eu descobri uma coisa, que ele fez uma trollagem comigo, pegou e me cortou o pneu da moto Vê se pode, cara, me cortar o pneu da moto, mano Não tem que dizer que eu nem sei mais o que fazer O que que acontece? Ele tá ali, ó, tá assistindo o notebook ali O notebook eu preciso editar os vídeos e ele tá ali, cara, ele não quer me deixar Vou filmar escondido ali pra vocês verem, mano, pra vocês verem como que o bicho tá Tá muito mal criado, muito maroto Tá uma desgraça de maroto esse piano, não tem mais quem controla ele Não sei o que fazer mais com ele, sabe? Fechei aqui pra ele não escutar O que que acontece agora? Eu vou ali Ai, cara, tô cansado mesmo Eu vou ali agora, pedir pra ele pra me editar Olha só, contigo que o bicho tá folgado Vou falar mais nada, cara, não digo mais nada Vou filmar escondido Só olha pra tu ver Deixa eu apagar aqui Opa, não escuro Deixa eu deitar aqui Pois, amigo, eu vou precisar passar uns arquivos aí, mano, da câmera pra mim editar o vídeo hoje Que aquilo Deixa a câmera aqui Deixa aí É? Pera aí, tô assistindo o vídeo Olha lá, mano, olha lá, você não Tá assistindo o vídeo do quê? De gatinho, olha lá, velho, das pegadinhas lá Tá assistindo o vídeo de gato? Ah, tu tá de brincadeira Olha lá, pô, é sério, olha lá, mano Olha o ratinho lá, filho Tá assistindo o vídeo de gato? Tô, pô Meu Deus do céu Tô assistindo o vídeo do gatinho Meu pai, só pode ter usado o drag Ih, velho, coloca aqueles pipi do grandão, tá ligado? Coloca atrás dos gatinhos Os gatinhos saem correndo Olha, eu vou precisar editar aí agora Ah, deixa eu terminar aqui Ih, viado, a bateria tá acabando Então acabou com a bateria do notebook Tô vendo o vídeo de gato? É engraçado, velho, esses vídeos de gato Porra, cadê a bateria? Cadê a bateria? Tem que achar o carregador, né? É, o carregador O carregador tá aqui Tava aqui no sofá Aqui, ó Coloca aqui que eu já vou passar os arquivos Pra mim dar Não, depois, né, Renan? Vamos lá Como depois? Não, depois, depois do... Ah, depois? Eu preciso postar o vídeo amanhã E vou ter que... Depois, tá doido? Mas tu postou hoje, ó Mas eu tô postando todo dia agora, né, mano? Não era um dia sem um dia, não? É, era, mas agora... A gente já falou que tu postava um dia sem um dia, não Não, mas agora eu mudei, mano Toda semana De segunda a sexta-feira tem vídeo no canal Vai ter conteúdo pra postar? Claro, né, mano? Tá aqui os conteúdos Eu preciso passar essa câmera aqui Que eu tô aqui pra passar os conteúdos dela Pra mim poder editar Ah, mas depois você edita, mano Ah, vai sim Não, depois não Não, depois eu te edita, não Depois? Não, não tem depois, Renan Como é que eu vou editar depois? Depois vai tá tarde Que hora que é agora? Agora é nove e quarenta e nove e meia Então, se eu não editar agora É que hora que eu vou editar esse vídeo ali? Mas tem que editar hoje? Claro, né? Tem vídeo todo dia no canal Todo dia Não, todo mundo cumpre Comentas Ah, eu não cumpro Essa semana teve vídeo todo dia E agora não tem mais? Não, eu vou passar aí Não, mas depois Eu tenho vídeo meu pra editar também Vou editar depois Então, por que você não tava editando vídeo? Porque eu tava assistindo aqui, pô Engraçado Você tá assistindo vídeo de gato E ele tá editando? Tá de brincadeira com a minha cara Só pode Não tô, mano Só pode tá brincando com a minha cara Vou colocar a câmera aqui, ó Tudo os arquivos aqui pra passar E tudo aí Você já não passou essa porra aí Pra esses arquivos? Dessa câmera aqui? Sim, pô Só que não Tu não tinha passado? Eu gravei um monte de vídeo com ela hoje Tem arquivo pra passar aí Ah, mas passa depois? A edição vai esperar depois de... Depois tu renderiza Tu sabe quanto tempo demora pra renderizar aí, né? Ah, agora tá renderizando rapidão Hã? Tá renderizando rapidão? Não, não importa Olha só, velho Pô, quer ver? O notebook é meu pra mim e tal Olha só, tu fica falando do vídeo, ó Tem quatrocentos e oito mil views Do quê? Do caquinho Tá vendo o vídeo de gato? Claro, eu vou dando pegadinha dos gatos, ó Peraí, meu anectava desse pipinho Ah, é tão alto aí, meu Tô medido de gato Nada contra os gatos, mas Mano, eu preciso editar meus vídeos Por que que tu, em vez de tu avendo vídeo Vídeo de gato aí Tu não edita com os vídeos Nem tá vendo, cara Quando tu vê Nem tá vendo essa porra desse editor aqui Não tá, ó Aí, ó Não vai nesse caralho Aí vai me estragar o mouse agora Tá estragado essa boca Tá estragado Claro que sim Corro O direito não funciona mais Ah, você que estragou agora Não foi eu Não, cara Estragou teu mouse, velho Não foi eu, cara Que estragou teu mouse Também esse mouse, velho Tem cinquenta anos Esse mouse Ah, não quer saber, mano Já carrega e deixa eu editar Não, eu agora vou editar o meu, velho Tô Ah, agora tu Não tá, eu pego lá, velho Não, acabei de fechar Tu não fez nada o dia inteiro Tu lavou a louça ali, pelo menos? Eu não sou faxineiro Ah, agora tu comeu ali um monte E deixou a louça tudo suja Aquela louça que tá ali é tudo Não, o que eu comi ali inteira Tudo sujou aquilo ali Tá tudo sujo ali Só cheguei agora, velho Chegou agora Olha, nossa Não fez nada O dia inteiro pra passar essa merda aqui Não passa, velho E tu não fez nada Tu ficou aí só vendo o vídeo de gato Meu Deus do céu Mas é engraçado o vídeozinho Não, não é engraçado Claro que é Ó, não tá abrindo o editor, velho Não, olha, vai me estragar o mouse ainda agora Não tá abrindo essa Não abre, mano, olha lá Eu tenho que passar meus vídeos também Tá, deixa eu ir aí Eu vou editar meu vídeo Não, eu vou editar o meu primeiro Depois tu edeu Mas cara, tu ficou o dia inteiro Na casa e não fez isso Nem a louça Porque eu não consegui, cara Tu lavou a louça, nem a louça lavou Não, a louça não é a minha obrigação Como se tu comer e deixou lá tudo sujo, né? Não, eu lembro que eu comi Tu não te sujou lá Ah, limpou nada Tá tudo sujo lá Faz ar, tu vai limpar E aí, esse sapatão aí Cheio de terra aí Tá, tá no onde? Não, tem terra, olha lá Cheio de terra ali? Tem terra Calma, mano, tá no barro O sapato aí é cheio de... Olha aí Não, tava no barro Nem tá sujo o falador Nem lá Tá folgado, meu Nem tá sujo Tá folgado Pô, o cara dá uma chinelada no... Mas credo, não é doido, mano? Mas credo, tá com ela, meu Tem que ser homem pra sacar essa merda Vai Não, eu vou passar os meus arquivos aqui Não, eu vou passar o caralho, né? Tá de... Vou passar... Ô, ô, mano Tá de brincadeira, né, mano? Ficou o dia inteiro aí Ô, mano, não, ó Eu tava rindo até agora Sai fora Não tem que sacar de aí, não Pô, tava rindo o dia inteiro aí, mano Não viaja Se tu tacar de novo, tu vai ver Ah, não, mano Pô, tá folgado Não, agora é sério Não, eu vou passar Agora... Então, deixa eu editar ali Ó, aqui, ó Não, não, tem um vídeo aqui pra postar, claro Vai lavar aquela louça aí, deixa eu editar aí Não, porra, Valor Pô, mano Ô, demônio, não faz, viado Sai fora, ó, ó, viado Não faz, mano Doeu minhas canelas aqui Nem te joguei forte Olha só Mas azar Eu nem te acertei Ah, nem te acertei Claro que não Olha só Ó, ó o vídeo que eu tenho pra editar aqui, ó Tem aquele vídeo e vai pra editar Mas por que tu não editou, então, mano? Porque não foi, velho Nessa desgraça aqui Esse teu notebook tá bichado Ah, agora tá tudo bichado Quase formatei ele hoje Cara? Quase Quase formatei Ah, não é pra formatar as coisas Tem um monte de coisa aí Eu vou perder todos os arquivos Vai perder, é só ir Eu ia salvar, não perder Pô, não ia perder Pô, cheio de arquivo aqui, ó Da câmera pra passar E você aí, mano Ah, pelo amor de Deus Não, deixa eu editar o meu primeiro Depois que você edita o meu Ah, vai editar Vai editar, mano Não, não faz, velho É sério Tá ligado que eu te considero, né, mano Mas não faz, velho Não faz Se tu jogar essa merda aí de novo Tá fodido Ah, não posso jogar o chinelo agora Não vai jogar Se eu não sair daí Se tu não sair daí Não deixar eu editar meu vídeo Não, se tu não sair daí Não vai deixar eu editar meu vídeo Não, agora não Tu tá aí, ó Vendo o vídeo de gato o dia inteiro Por que que tu não pegou Não, eu tô o dia inteiro Tentando passar Ah, mentira, mano Como não tá indo Ah, mentira Mentira Mentira, mano Mentira que tu tá vendo O vídeo de gato o dia inteiro aí Não teve tempo de editar Olha aqui, ó Agora tu tá Fogado, mano Eu vou dá-lhe, velho Vai dá-lhe Eu vou dá-lhe Se tu me acertar uma Tu eu tô dando uma chinelada Mas creio Tentar com outro chinelo aí Não, não faz, velho Sai fora Tu tá ligado que esse chinelo dói Ah, chinelo dói Não faz Não faz, viado Porra, mano Eu vou te dar uma chinelada Não, sai de fora, mano Ó, 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 ó Meu Deus, viado Soltou na TV, mano Puta merda Ah, mano Vou ver, mano Não sei se não quebrou Não sei se não quebrou, viado Não sei se não quebrou Ah, se quebrou, se prepara, mano Ah, mano Foi fraco Tu viu, viado Mas tu começou, tá ligado, né Fica, tá aqui Se quebrou, se prepara Não, em mim Não Se quebrou, se prepara Olha, ó Não, ó Isso aí não foi eu, não, viado Não foi eu Tá com o chinelo aqui agora Tá ligado? Não foi eu Ah, o que foi agora Não sei, viado Já tá, não sei, mano Olha aí Não foi eu Tá ligado? Eu vou assistir Vou ligar essa câmera aqui agora Vou ligar essa câmera aqui agora E vou filmar Pra Jamie não dizer que fui eu, ó Não, mas Não, viado Não faz Vê se a TV liga Não liga Tenta ligar ali a TV Só vou ligar Olha, ó Ah, mano Pegou bem aqui, ó Não faz, cara Se tu apertar vai estragar mais ainda Já tá estragado, mano Não, tá estragado Olha aqui, ó Onde tá a TV Quebrou tudo aqui, ó Onde quebrou aqui Quebrou por dentro Ó, mas tu tá ligado Tu ligou essa merda aí Ó Não faz, cara Vai quebrar tudo lá dentro Já tá quebrado Não tá quebrado, cara Já tá tudo quebrado Olha aqui, ó Quebrou a TV Quebrou a TV, mano Não, mas eu quebrei por tua culpa Como por minha culpa? Mas foi Foi por minha culpa Minha culpa Foi por minha culpa Foi por minha culpa Agora que ele vai me passar o vídeo aqui Tava passando, tá, mano Ó, tá de brincadeira, mano O cara assistindo vídeo de gato aqui, ó Às vezes ele ia editar vídeo Ah, mano Se vira e arrumar aí Galera, não tem conselho Se vira e arrumar, hein Troca de canal aí pra ver Nossa Tô vendo só umas imagens ali Fudeu, mano Nem aparece a imagem agora Ó, apareceu Apareceu Só tem um litreiro vermelho aí, mano Quebrou a TV Ah, eu não sei de nada, mano Eu não vou falar nada Se vira aí a hora Se vira aí a hora que ela chegar Fala pra ela aí Que tá muito folgado, mano Pelo amor de Deus Ah, folgado nada Tu vem tacar chinelo no cara do nada Ah, tu joguei a chinela no colo Ah, no colo Mas doeu, viado Pra tu se despertar Não, mas toda minha canela, mano Ah, chinelo não é nada, hein Tá muito folgado Pô, o dia inteiro na casa dormindo Dormindo, não tava dormindo Não tava dormindo Não lavou a louça Tá com a botina cheia de barro A louça, tu tá ligado Que o que eu sujei lá, eu limpei Tá com a botina cheia de barro E ainda me quebra a TV Ah, eu ia agafar hoje também Não, e tu me furou o pneu da moto, né Tu falou que ia pagar Tá ali, amigo Eu não te paguei Tu tá editando o vídeo do que ali Eu vou excluir esse vídeo Não vai não Tá editando o vídeo Tu furou o pneu da minha moto Então, tu vai Mas eu não paguei o pneu da moto Não, tu não pagou Tu falou que ia pagar Mas não pagou nada Não pagou nada Quanto é que deu com você Claro Ah, você empila um pneu de moto Não sei de nada Se vire aí Ele devia 150 Eu vou pro quarto Não, não sei de nada Olha só, voltou, ó Voltou o que, mano? Ó, aqui, ó Não tem nada aqui, ó Só tá aparecendo um letreiro aqui Ó, ó, o rachadão aqui, ó Ah, mano Não sei de nada Eu vou passar pro pendrive Que eu vou editar na minha raça Vou editar na onde? Mano, eu vou dar um jeito disso, sabe? Que a gente vai chegar Ela vai ficar puta, mano Ah, e eu vou falar o quê? Só acho que eu vou falar pra ela Claro Quanto que... Que dor? Não, tá doido? Eu não vou falar nada pra ela Ah, eu também vou falar nada Não vou falar nada Você se vire Tipo, eu vou lá pro quarto E outra coisa Passa logo assim Que eu já vou vir editar meu vídeo Não, viado Eu vou vazar, mano Vai vazar pra onde? Vou vazar? Ah, mano, se virei Eu não vou falar mais nada Nossa, se vira Isso aí, se vira aí, mano Eu vou... Ah, quebramos junto nada Quem quebrou foi você Faz as cagadas aí E depois quer jogar nas minhas costas Foda, mano Ó, não sei nem o que fazer Hoje foi um dia tenso O bicho é fulgado demais Não adianta Sei lá Diz ele que vai vazar Não sei pra onde Não sei o que eu faço comigo, mano Tentar internar ele Sei lá Fazer alguma coisa com ele Porque... Sei lá, mano O homem ficou rebelde Eu também não critico muito ele, né, mano Porque é foda você ser expulso de casa Assim, você fica meio rebelde, acho Mas não é motivo Vai vazar pra onde? Ah, como assim? Tá vazando Vai vazar pra onde? Vou vazar, velho Ah, tu faz as cagadas assim e vaza agora? Não, não é nada as cagadas assim O vazar não, eu vou feio Olha só, quebrou Não tem dinheiro pra pagar isso aí Tu faz as cagadas aqui agora e vaza Mas tu não vai me ajudar? Tu vai me ajudar? Claro, porque foi nós dois que quebrou Tô ligado Não, tu tá com o chinelo em mim Pegou aqui, ó Não, mas azar? Pode até ser Eu fiz a merda e jogou o chinelo em você mais Ó a cagada aí, tá feita? Mas tá feita a cagada Agora tu fez a cagada e vai vazar fora Vai pra onde? Sei lá, mano Vou dar um jeito Vai querer morar e vai já pra onde de novo? Eu não sei, né? Vou vazar, mano Ué, a Jambly vai chegar aí e vai me mandar embora do mesmo jeito Não adianta? Não, não vai Não vai ficar aí pra vocês brigarem e... Sei lá, mano Se ela me mandar embora pra tua causa também, ó Vai daí me mandar por junto, mano Cadê? Ah, vazar? Só pode ter brincadeira Não, ó Pensa comigo, é menor, velho A gente vai evitar a confusão, mano Aí vai que a Jambly te manda embora também Tá livrando teu coro, né? Não, eu não tô livrando meu coro Tu vai pra onde agora? Não sei, eu vou dar um jeito Sei lá E aí que eu volto lá pra debaixo, tá? Um tiozinho aqui pra debaixo Ih, volta debaixo Claro, pô Ó, tu até roupa Não, eu não vou As cagadas que tu faz também Ah, não é cagada, velho A gente começou ali e tu viu que a gente tava... Não, eu não tava zoando, né? Tu veio atacar o chinelo em mim Ah, mas eu não quero falar mais nada disso Ah, então eu também não Eu vou... Em vez de a gente evitar É melhor evitar Porque vai que tu briga com ela também Daí eu dou um jeito, mano Sei lá, depois... Ah, depois que faz as cagadas, sai de fininha, né? Não, não é sair de fininha Eu vou dar um jeito de ir arrumar uma TV E eu vou falar pra você Mas pode falar daí Eu não vou tá mais aqui, entendeu? Essa vez de agora mesmo Não, não é de agora Aí, tipo, tu pode falar pra ela que eu vazei Que eu quebrei a TV Não, não vou falar nada, mano Eu vou falar que não fui eu Mas como se tu gravou mesmo? Quebravou na câmera? Filmei aqui, depois que quebrou, acho Então, pô Filmou depois que a gente... Pelo amor de Deus Eu não digo mais nada Isso aí vai Eu não vou ficar te segurando pra sempre Então, pô Filho Filmou ali De ter quebrado não Filmei É, mas não vou ficar te segurando pra sempre Ah, mas... Azar, tu? E eu vou falar Ó, trança ou porta? Tá ligado que essa coisa não foi? Olha a outra chave que tu fez Ah, a outra chave que... Perdeu a chave, né? Não, eu não te digo nada Ficou com o celular ligado, você vai embora, então Ah, é, tá ligado Pelo amor de Deus Tchau Tchau E aí Tchau E aí E aí Obrigado.